Fala galera, novamente estou aqui no canal para fazer outro react hoje O react deu pelo canal do Anyrap Vamos começar pelo Rap pela Paz Depois o outro Eu não sei qual o nome do outro Mas vamos lá, Jiraiya, Nagato e Naruto Vamos começar por esse Já Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify Link na descrição Eu não me orgulho do passado no qual convivi Fui imaturo só pensando em me divertir Objetivos pro futuro eu nunca pensei Até que chegou o momento e eu me questionei O sábio me alertou que eu teria um aluno E eu mesmo decidiria o destino do mundo E eu jurei que a paz eu iria encontrar Mas ainda existe esperança quando alguém acreditar Nagato, eu te peço perdão Mas você não pode ser quem achei que iria cumprir essa missão O mundo moldou você e você moldou seu caminho Mesmo que seja minha morte eu vou encará-lo sozinho Corpo afundando e eu descobri quem é você Eu me enganei e o escolhido você não pode ser Naruto eu não vou tá aí para te ver sorrir Pois pelo bem desse mundo hoje eu morro aqui Pela paz, eu viajei no mundo sozinho Pela paz, eu tive que encontrar meu caminho Pela paz, eu lutei até o dia da minha morte Eu não pude cumprir, mas eu sei que você pode Corpo afundando, estou apagando, então vou morrer Nagato eu peço desculpa, mas não é você Naruto estarei com seus pais vendo você cumprir Desculpa, mas eu sei que você vai conseguir Nossos momentos mais felizes foram com você Eu esqueci da guerra e tudo que eu vim a perder Você não pode entender sem ver tudo que eu vi Eu não te culpo por ir embora, tinha que ser assim Você lembra que o Iariko uma vez nos falou Que não é justo se a guerra vir e acaba com o tais feito Pois aonde tá a justiça das mortes que aqui deixou Só encontraremos pais se sofrerem do mesmo jeito Rola sensei de Siariko, esse nome eu me lembro Se eu não te ver enganado, ele morreu faz tempo Tudo que você disse pra gente não serviu no fim Sensei morra nesse oceano com a parte de mim Naruto eu matei todos que você amava Seu sensei mestre, sua amiga e sua casa E eu te pergunto depois de ter feito isso O que vai fazer com o ódio que tá sentindo Pela paz, eu decidi fazer isso sozinho Pela paz, eu escolhi seguir esse caminho Pela paz, eu lutei até o dia da minha morte Eu não pude cumprir, mas eu sei que você pode Depois que eu perdi o Iariko, tudo aqui mudou Eu não consigo acreditar mais no que ele falou Naruto com o mestre de cima, te verei cumprir Mas eu sei que você vai conseguir Ele deu apoio quando eu mais precisei Foi ele que me ensinou tudo o que hoje sei Quando eu soube da notícia eu paralisei Perdi meu mestre antes de cumprir o que eu almejei Vovó, por que você permitiu? Por causa dessa escolha que o Erosene partiu Você sabe é muito bem que ele não ia voltar Então por que você mandou ele para aquele lugar? P, você pergunta ainda Eu não tenho a resposta pro segundo mundo ninja Nós não somos irmãos e eu não vou mudar Diferente de ti eu não desiste de tentar Paz, justiça, é isso que cê cobiça Não se fala essa merda depois de esmagar minha vila Meu mestre, minha vila, meu sensei, minha amiga Você não tem moral pra vir me falar de justiça Posso não ter a resposta, mas eu acredito nele Pois no livro de um herói que salvou todos nesse mundo E eu confio cegamente, não é como se sentem desse Mas o nome, o nome desse herói era Naruto Caraca, que letra profunda, AniRap, na moral, bicho Cara, eu tô arrepiado aqui Meu amigo Que foi isso, hein? Olha meus olhos como eles estão Olha meus olhos como eles estão Quase Quase que você Me derramou uma lágrima aqui, bicho Na moral Tô impressionado Tem toda uma história entre esses três personagens Você juntou, cara E ficou algo sensacional Essa junção do Jiraya Do Nagato Pain E Naruto, bicho Parabéns Vamos lá É... Eu sou a Kura, Kira, Overhaul e Madara Já Quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify Link na descrição E eu sou a Kura, Kira, Overhaul e Madara Imagine você receber o poder Pra conseguir limpar toda essa injustiça Imagine que só pode ser você Que é capaz de impedir toda essa chacina Então me diga o que você faria Se visse na sua frente uma mulher ser abusada Você ignoraria ou aquilo mudaria Um criminoso morto não vai afetar em nada Até que é muito fácil na frente da sociedade Dizem tanta falsidade só pra se manter correto Só que dentro da internet onde não pode ser visto Os hipócritas me apoiam mesmo que não seja certo Então ele me investigue, pode dizer que isso é crime Monte uma força tarefa, para tentar me encontrar Eu nunca fui seu amigo Sempre fomos inimigos E é que eu tenho empatia na hora de te matar Quiser um lugar justo, não posso me dar o luxo De eu teria sentimentos, irei fazer diferente Você passou esse impacto, o mundo ficou compacto Os assassinos me temem, mas não é suficiente Eu sabia que ia ganhar Eu manipulo todo mundo pra consertar esse mundo Que estava pra ter um fim Tô de frente pra sua cova Por que não fala agora? Isso mesmo era e no fim de tudo eu venci Eu sempre soube que mata, pensa ser errado Mas esse é o sacrifício para me tornar um deus Me diga que teria coragem de fazer o que eu faço Ninguém no mundo iria tão longe quanto eu Me chamam de assassino, mas cê não sabe a verdade Meu pai era um exemplo pra concretizar minha crença Que iria reduzir o crime menos da metade Eu me tornei a cura pra limpar essa doença Isso mesmo, eu sou o Kira E o que vai fazer agora? Me mata? Eu não sou só o Kira Eu me tornei o deus de novo Eu sou a justiça Não conseguiu ser de passar faça na rua Foi o meu corpo adquirir em misofobia Eu entendi uma verdade inúm e crua Todo ser humano carrega hipocrisia Eu sabia, lá no fundo eu sabia Jamais retribuiria o que o Senhor fez pra mim Torturar uma criança pra ganhar liderança Me chamar de desumano só porque eu penso assim Todo mundo infectado, porque esse ataque Por isso eu odeio lutar em lugar fechado Olha o resultado, então chegará aqui Aprenda a controlar melhor o seu subordinado Sem o sono, cê não é nada, perdeu peça na jogada Se quiser minha opinião, cê não sabe o que tá fazendo Eu vou controlar o mundo, tenho um plano pra isso tudo Então sejam meus capazes e façam o que eu ordeno Eu sempre enxerguei um mundo totalmente apodrecido O mundo de poder é incentivo pra manter a decadência Quanto existir o bem também vai existir o mal Tirar proveito dos dois lados e subir, essa é minha crença O que ninguém mais enxerga é que não é nada demais Se eu destruí o corpo dela, eu posso reconstruir O sangue dela é a chance, é por isso que eu tiro mais Esse mundo tá doente, só eu posso corrigir Seus heróis de merda, não fingem, eu sei quem não são Essa é só justiça, é só sentimentalismo Só querem salvá-la pra poder se sentir bem Pois cês carregam a culpa por deixá-la vir comigo Então não abra a boca pra dizer que isso é por ela Esse tipo de praga que eu desejo limpar Não sabe o valor dela, eu sou hipócrita de merda Vocês são uma doença que só eu posso curar Quantas vezes eu preciso dizer até você entender Você nasceu para destruir pessoas Toda vez que você age de maneira egoísta Eu preciso sujar as minhas mãos Você é uma criatura amaldiçoada, Eri Onde é vencedor? Tem um perdedor Eu aprendi isso depois de crescer na guerra Conviver com a dor Mudo quem eu sou Eles buscam paz derramando sangue na terra Viver com tragédia, desenvolver uma ideia Nosso mundo é perfeito e a paz é impossível Eu cansei de dar a chance de fazer indiferente Vocês estragaram tudo com ambições recididos A Chirama até tentou me convencer por um tempo Me rendi ao sentimento, pois achei que ia dar certo Mas tá onde tá a justiça se não existe confiança? Vou limitar os UTIRAS por temerem nosso império Eu decidi ir embora, mas eu planejei minha volta Manipulando o óbito, gerando mais morte sub E agora estou de volta planejando outra guerra Mas cês podem ter certeza que essa será a última Pra não se gastar a paz eu devo sacrificar mais Um amigo conhecido ou até mesmo minha família O que estou pra fazer nem todo mundo vai entender Pois nem todos conseguem ver que já vivemos na mentira Reneguei os UTIRAS, me tornei uma lenda viva Pra ter o Tsukuyomi, eu faço o que é necessário Watashi no Mede, Watashi Kamidesu Kono Sekai Niheu ao Mudeirasu Faço o que faço, não me arrependo Um dia todos vão me agradecer Vejo o futuro no novo mundo Onde ninguém mais é que vai sofrer O amor que vira ódio, inveja que é sem apódio Juro pros pecadores isso tudo vai mudar Eu sou o Tihamadara, uma lenda reencarnada E um mundo onde crianças não precisem lutar Neste mundo, sempre que houver luz também haverá escuridão Enquanto o conceito de vencedores existir também haverá o de perdedores O desejo egoísta de querer manter a paz provoca guerras Gerando por sua vez o ódio Que nasce para proteger o amor Acabou Acabou Tá isso, ano em rap Que agressividade de voz Você apresentou Eu sou a cura No Kira Overhaul e Madara Bicho Esse beat com grave bem Na moral Que gravizão pesado Ai ai, esses personagens aqui são insano São insano Eles tem todo um conceito Tem toda uma filosofia Mas tipo Nada a ver Mas ficou muito bom As letras, o rap E esse beat também A voz, a agressividade Bicho Foi boa Link dos vídeos na descrição Vai lá e confere Até o próximo react